Meus amigos, quer saber como nós fizemos a recuperação dessas vigas? Ficou show de bola desse jeito aqui ó Tudo por igual, tudo unido, tudo batendo fundo por fundo Acompanha aí o vídeo aí no canal que eu vou lhe mostrar direitinho como foi que nós fizemos Colocado o gesso na régua e eu venho ó Impressiono aqui ó A viga Vou criar uma tela aqui Para não segurar bem Depois eu venho com esquadra Com as pernadeiras Na régua é de 30, mas a pernadeira é 30 Então dá para esquadrejar por aqui mesmo Então, eu já colei a régua Eu confiro se vai passar aqui na esquadra Ó, está passando ó Vem ó, perfeito todinho, vê se vai dar esquadra Fazendo isso, direitinho Ó, eu fico todinho ó, passando né Aqui eu pego um pouco de gesso né Que tá meio, que sobrou do chumbo dali ó Eu faço umas metrinhas aqui ó Para manter o esquadra Olha só Vou fazer uma aqui só para você ver como é Mas eu tenho que fazer umas três aqui nesse espaço Você vem com a desempenadinha e passa aqui Se o espaço for grande você pega um esquadra e bota Ou então você bota o prumo Tá bom? Mas aqui como é o tamanho da desempenadinha ó Dá para me fazer aí e vai ficar bem legal Vou limpar aqui a desempenadinha para você ver ó Ficou tão lado no teto aqui ó Aí eu vou fazer mais outra aqui no meio Então eu já estou colocando três Fazendo três faixazinha né Porque aí quando eu vim com gesso aqui Vai ficar fácil Essa régua tem Esse metalão aqui ele tem três metros Então A minha régua é dois metros Então eu vou botar Três pontos Que aí fica bom de sarrafiar Porque se você botar bem na ponta da régua Aí fica mole a régua no meio E aí fica Quando você forçar para sarrafiar Aí fica um buraco aqui no meio Então você tem que deixar um espaço Mais ou menos de um metro e meio Até um metro e oitenta Não pode fazer a mestra mais de um metro e oitenta Se você vai trabalhar com a régua dois metros Aí faixazinha está tudo bom agora Que eu vou só esperar a massa dar o ponto A massa está guardando o ponto aqui no cachorro Quando ela firmar mais um pouco aí eu começo a que encher e mostro para vocês Olha aí ó Vejam 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 que a massa Deu ponto Já está bem firme Agora vou começar a encher Porque começam sempre assim ó Vocês que estão iniciando né Vocês coideiro que quer estar fazendo um acabamento top aí Não tem muito segredo viu galera Aí vejam que nem aqui é só Aí vejam que nem aqui é só Tem um processo Do jeito que eu estou ensinando que vai Ter muito sucesso porque Só dar o acabamento aqui não é tão difícil O mais difícil aqui é você fazer essa parte alinhada E aí é só seguir Vai dar tudo certo É uma coisa que melam Mas se você se preocupar com o problema de se melar Você não tem que trabalhar com gesto não Não dá certo não Mas afinal fica um trabalho muito satisfatório Muito bonito viu Pode usar a mão assim ó Não se preocupe não Que o gesto não só arraia não Deixe mais essa parte aqui ó E deixe todo por inteiro também Que você vai estrapear Depois você vem com a reta com panela Aí vem assim ó e faz isso ó Pode cair um pouquinho no chão Isso é normal Não vai ter errado não viu Que ele trabalha com esse Ele trabalha aqui mais de 30 anos Se alguém quiser que você cair, ele domina bem o salário. Agora vou passar a piada. As sobras que sobra aqui da régua, ele não joga fora não, você caixa em um lugar. Agora vou passar a piada aqui. Não vai se ver. Agora vou passar a piada aqui. Agora vou passar a piada aqui. Agora vou passar a piada aqui. Não pode pegar só no meio da régua, porque você força a régua e aí fica fora de régua. Vou puxar isso. Faltando mais um pouco ali. Se passa aqui, ela tá faltando um pouco. Então vou tá completando pra vocês verem. Ó, aqui vocês. Se vocês prestar muita atenção, ó. A gente pega as empenadeiras assim, né? Pra poder segurar aqui. Depois você vira as empenadeiras. Depois você vira as empenadeiras. Faz isso, ó. Agora... Vou... 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 Vou limpar a régua. Por isso que é bom ter uma rasguetinha dessa. Ela tá limpando aqui. A régua está limpa. Agora eu venho... Aperindo assim. Agora eu venho nessa outra aqui. Nessa outra faixa. Faço o mesmo processo. Eu tô vendo que faltou um pouquinho bem aqui. Esse bem pouquinho aqui do jeito. Dá pra gente ver. Quando a gente sarrapeia. Tem lugar que não ficou tão liso. É porque tem uma falha. Ela tá precisando de mais jeito. Pode ser completo. Agora sim. Tá dando régua. Eu vou tá tirando esse excesso de massa que ficou no teto. Que o teto já tá pronto. Eu tenho que tirar pra não... Tirar fora de régua e de espada. Você deixar essa sujeira aqui. Vai sair o seu teto de régua. E também de espada. Você tá na beirada. Não tá ratando mais de espada. Não tá ratando mais de espada, né? Não ratando. Por isso que tá feito. Não tem muito segredo. É só você assistir o vídeo direitinho aí. Você vai ter como fazer. A sua casa. Comece fazendo pela sua casa. Depois que você aprender direito. Você pode tá fazendo pra outros. Pra alguém inscrito. Agora. Eu vou alisar ali com a de cano, né? Eu pego um pouco de gesso aqui, ó. Não é pra botar muito, né? Desse cano já tava suficiente. Aí, ó. Você vem, ó. Fazendo isso, ó. A de cano, ó. Pega de baixo. Pega de baixo. Subindo pra cima. Deixa um pouquinho de gesso. Faz isso, ó. Ó. Quando você chegar no final aqui. Você vem fazendo a plantada. Vou ensinar. Você prestar atenção. Eu faço assim, ó. Agora. Eu pego as empenhadeiras e faço isso, ó. Viro. Faço isso, ó. Aí mesmo, ó. Se você prestar bem atenção, se você tá vendo, já tá tampando todos os buracos aqui. Ok. Agora. Eu pego esse pouco de gesso, ó. Faço assim, ó. Cruzando. Deitar. Dá um jeito. Tudo bem? Porque esse? Esse que ainda tá mola, tá fazendo isso. Que é seco, não é limpado. Vou ensinar a beira. Só uma outra. Pronto. Tudo bem? Deu acabamento lá de cano. Agora eu passo a adiar aspirando. Pronto. Pronto. Toda aquela sobra, né? Que ficou com a beira-feira de cano. Agora eu venho. Acabamento com esse pedadinho de aço. Essa daqui, ó. Cinco caldo. E gesseiro, ó. Cinco caldo. E aço. Eu boto o gesso aqui, ó. Vou dar a primeira mão assim. Ó, gente, que eu fiz, ó. Deixei o gesso. Agora eu venho, ó. Faço isso, ó. Vou mostrar aqui pro outro lado, pra você ver na direita, ó. Deixa o gesso ali bem, ó. Pronto. Agora fiz isso, né? Agora eu vou fazer isso, ó. Soltei o gesso. Começa lá de cima e fazer isso, ó. Ó. Solta o gesso. Pois pega, ó. Solta. Pega. Entendeu? Solta. Fazendo isso, não tem muito segredo, não. Talvez você vai ter uma dificuldade pra alinhar esses dois cantos aqui. Que é o mais difícil. Uma dificuldade maior. Ficou um buraquinho ali no canto? Ficou. Pega um pouquinho de gesso, um pouco mais duro. Preenche. Laça de peradeira. Once esse duro nessa peradeira, você pega, limpa com essa. As quietinhas. O gesso ainda tá molho. Então! Vamos pra outra mão. Tirou logo esse excesso aqui, ó. Asouredes são mesmos. Também repreender o gesso e assim de novo, ó. Olha só o gesso. O meu ratão costuma, eu vou fazer bem rápido, você vê. Mas vocês, quando ele está prendendo, você não consegue fazer assim, devagarzinho. Aqui eu passo a desempenadeira, tirando todos os excessos. Faço isso aqui, certo? Eu não mostrei, mas eu queria estar mostrando agora mesmo essa virga, né? Porque eu não tinha feito nenhum vídeo, mostrando como requadrar uma virga dessa. Falta mais, só um pouquinho para eu finalizar. Tem algum buraquinho ali que eu vou estar mostrando. Aqui assim a gente faltou um pouquinho, viu? Só nesse meio aí, agora eu venho no teto, ó. Quero estar perdendo, desculpa aí vocês aí pelo estado aqui, tanto surrado aqui que eu estou, porque estamos fazendo isso aqui no Nordeste. Já que é muito quente, viu? Vocês que são gesseiros que nem eu, me entendem muito bem. Mas a pessoa que trabalha com gesso, não tem a noção, o tanto que é pesado esse trabalho. E, poxa mesmo pelo corpo, faz a gente suar bastante, então... Agora, já preenchi aqui esse espaço, para tirar todos os buraquinhos que tem, para quando o fim não vier, não tem trabalho. Agora sim, está finalizado o trabalho. Um sucesso aí. Queria que vocês se inscrevessem no meu canal. Fizessem um comentário. Deixasse um joinha. Me apoiasse aí no meu canal aí, para me chegar às quatro mil horas, para eu estar monetizando meu canal ainda esse ano. Dê essa força para mim aí. E o vídeo de hoje fica por aqui. Um forte abraço aí, tendo um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, tchau.